O que eu quero falar na salvação de hoje é em união, que os olhos me viram, Senhor. Vamos aproveitar que estamos de bem, vamos fazer a leitura juntamente comigo. Está no salvo 139, 14 ao 18. Nós vamos fazer uma leitura todos juntos, de 14 ao 18. 139, 14 ao 18 está no telão. Vamos ver a palavra do Senhor, 1, 2, 3. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, e no teu livro todas essas coisas foram descritas, as quais em ultimação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos que são, ó Deus, os seus pensamentos, quão grandes são as sombras negras, se as comprassem, seriam o maior número do que a hernia. Quando acordo, ainda sou contigo. Tome seu acerto nesta noite. Salmo 139, escrito por Davi. No momento que ele estava fugindo dos seus adversários. No momento que Davi estava fugindo dos seus inimigos, porque Deus o havia fugido para tomar posse, para ser o rei da nação de Israel. Davi não tinha pedido para ser rei, Davi não tinha pedido para reinar, Davi não tinha pedido coroa, Davi não tinha pedido reino, glória, honra, Davi não tinha pedido louvor, Davi não tinha pedido coisa alguma. Davi era um homem acostumado com o campo, acostumado com o mato, um paixão de um deles no meio do pasto, era um homem simples. Eu imagino quando Davi assumiu o que passou ao seu reinado. Davi não sabia sentar numa mesa, Davi não sabia entrar num palácio, Davi não sabia nem sentar numa mesa real, Davi não sabia nada disso, Davi não pediu. E a primeira coisa interessante é que tem coisas que vem a nossa vida que nós não pedimos. Há coisas que chegam para nós e nós não desejamos, nós não imaginamos, nós não almejamos nada daquilo e de repente as coisas vão acontecendo. Deus vai nos levando por caminhos que nós não compreendemos, por caminhos que nós não entendemos, por caminhos que muitas vezes nós não queremos, por caminhos que muitas vezes nós não desejamos, mas Deus nos conduz de forma tão especial e de repente nós nos encontramos em uma posição de destaque que não foi nem o nosso desejo, que não foi nem aquilo que a gente queria. Geralmente pessoas que têm esse pensamento de não almejar coisas grandes são justamente as pessoas cujas quais Deus coloca em locais grandes, Deus coloca em locais altos. Não é aquele das pessoas que almejam lugares altos, mas aquele que almejam lugares pequenos. E quando Deus às vezes faz assim, coloca uma pessoa pequena num local grande, vem com um certo desconforto, porque não é aquilo que você pediu, você está ali porque Deus de alguma forma não olhou para a sua aparência, não olhou para a sua pequenez, não olhou para os seus erros e para as suas falhas, e ele simplesmente resolveu te abençoar. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi foi ungido por Deus, foi levantado pelo Senhor e agora ele, por causa do ciúme de Saul, ele teve que fugir. E a Bíblia diz que ele vai para dentro de uma caverna e dentro dessa caverna ali, aonde ele estava escondido dos seus inimigos, escondido dos seus adversários, escondido dos guerreiros de Saul, que dominava todo o Israel e que procurava a vida de Saul para destruir, para matá-lo. A Bíblia fala que ele foge para dentro dessa caverna e ali ele fica escondido, imaginando que ninguém soubesse aonde ele estava, imaginando que ninguém soubesse o que ele estava passando. Ninguém podia saber aonde ele estava. Ele saiu da casa dos seus pais, de Jessé, seu pai, ele sai da casa de Jessé, adorando seus irmãos e agora ele tem que fugir. Seus pais não sabem aonde ele está, seus irmãos não sabem aonde ele está, ninguém podia saber porque se soubesse. falaria para Saul e Saul então iria até aonde ele estava e o mataria. É nesse contexto, achando que ninguém sabia aonde ele estava, que ele estava também sozinho ali, abandonado ali, sem entender muito porque aquelas coisas estavam acontecendo, afinal de contas ele não pediu a coroa, ele não pediu para ser rei e ele nem queria ir ao local de Saul, ele nem queria matar a Saul, retirar a Saul do seu lugar, ele não pediu nada disso e estava agora naquela caverna. E foi ali que o Espírito Santo de Deus deu a ele essa canção, deu a ele esse louvor que é o Salmo 139 que nós lemos nessa noite e que falamos agora, repetimos um trecho dele, aonde fala sobre a questão de que Deus sabe quem nós somos, Deus sabe aonde nós estamos, Deus sabe todas as coisas e ninguém está longe ou afastado ou abandonado da presença de Deus. E é com essas palavras que eu vim dizer para você nessa noite, é com essas palavras que eu vim dizer para você que não importa aonde você esteve, que não importa a caverna que você se encontra, se é a caverna do medo, se é a caverna do desespero, se é a caverna da doença, se é a caverna da impossibilidade, se é a caverna do desespero, se é a caverna da falta de fé, se pessoas têm te perseguido e você não entende por que as pessoas têm te perseguido, você não entende por que as pessoas se levantaram contra você, talvez você imagine olhando para você que eu não tenho nada para que as pessoas fiquem com raiva de mim, eu não tenho uma casa bonita, eu não tenho um carro do ano, eu não moro num lugar tão avançado, mas as pessoas têm raiva de mim, as pessoas me percebem, as pessoas, eu não tenho tudo bem, eu não tenho grande salário, mas parece que as pessoas estão contra mim, algumas pessoas, os meus adversários estão contra mim, estão me perseguindo sem saber a minha história, sem saber quem nós somos, sem saber quem eu sou, Deus está dizendo para você nesta noite, existem algumas pessoas que incomodam só por existir, existem pessoas que incomodam só por estar vivo, existem pessoas que incomodam só por abrir a boca, existem pessoas que apagam a luz dos outros, existem pessoas que não precisam apagar a luz dos outros, porque ele tem uma luz própria, e você não precisa ter casa para chamar a atenção, você não precisa ter um carro do ano para chamar a atenção, você não precisa falar de um livro para chamar a atenção, acontece aí, Deus, você não sabe porquê, eu sou irmão, não sabe porquê, seus familiares não sabem porquê, o seu vizinho não sabe porquê, Deus olhou para você e te escolheu, Deus olhou para você e te chamou, Deus olhou para você e disse eu quero você, eu vou usar você, eu vou salvar você, eu vou buscar você, eu vou lavar você, vou levantar você, vou tocar em você, eu vou ser com você, eu vou falar com você, eu vou andar com você, você vai incomodar aonde você chegar, mas não se preocupe, eu estou contigo, vamos falar com você, glória a Deus por isso, glória a Deus, outro grupo de pessoas entraram aqui querendo se esconder, outro grupo de pessoas entraram aqui querendo fugir, outro grupo entrou aqui querendo sumir, que a terra se abrisse e que você se escondesse, porque quando vem o inimigo, quando vem o adversário, quando vem as provas e as lutas, é essa a vontade que você tem e que eu, como ser humano, tenho também, e para você que está pensando assim, eu quero dizer uma coisa, não importa aonde você esteja, não importa em qual caverna você se coloque, se é caverna do medo ou do desespero, da doença ou do desemprego, da impossibilidade ou da dificuldade, se é do fracasso ou se é do pecado, não existe caverna que Deus não conheça, não existe lugar demais, longe demais, para que Deus não chegue, ninguém está longe o suficiente do amor de Deus, que não possa ser alcançado pelo seu poder, e Deus está dizendo nesta noite, não importa aonde você esteja, eu sei aonde você está, eu conheço você, vou atrás de você, vou buscar você, vou chamar você, vou trazer você, vou lavar você, purificar você, vou curar você, vou usar você, aleluia! Segura a mão do seu irmão que está do seu lado, esse irmão aí, que veio hoje bonito, que veio hoje bonita, que é cheiroso, porque tem o cheiro de Cristo, que é maravilhoso, porque é servo de Deus, e diga, ninguém está longe demais, diga para ele, ninguém está longe demais, como gostei, essa é a igreja, o registro que eu conheço, essa é a igreja, o registro, o entendimento abençoado, o entendimento abençoado, vamos dizer de novo, ninguém está longe demais, ninguém está longe demais, para que não possa, para que não possa, ser alcançado, ser alcançado, pelo amor do Deus, pelo amor do Deus, ou se você pode, a dor e a mão, ou se você pode, ou se você pode, o salto 139, ele vai nos trazer, então, essas coisas importantes, sobre a criação, do devido de Deus, Deus criou, Davi, foi lá nessa caverna, que Deus, vai falar para o Davi, Davi, quando você, essa é a cena formada, Davi, antes que você fosse feito, antes que você fosse gerado, antes que você fosse negrião, antes que você tivesse nome, eu já sabia quem você era, eu já conhecia a tua história, a ciência diz, que a vida começa, quando se houve, o óvulo feminino, e o masculino, que é o esperma, nesse momento, eles se encontram, e quando eles se encontram, acontece o milagre, da vida, acontece o milagre, sobrenatural, a ciência não sabe como, a ciência explica como, mas a ciência não sabe, porque isso acontece, a ciência, ela só pode explicar, como acontece as coisas, a ciência descreve, os passos das coisas, mas a ciência, não consegue descobrir, porque essas coisas acontecem, a ciência não consegue, reproduzir, embora ela tente, fazer o milagre, da vida, no momento em que se une, para formar o embrião, começa o milagre, da vida, primeira semana, é a semana em que se une, segunda semana, você tem a formação, do disco embrionário, na terceira semana, os vasos sanguíneos, o sistema circulatório, está sendo formado, o fígado, começa já, a ser formado, por Deus, na quarta semana, você, já tem, o coração, iniciando o seu batimento, quatro semanas, de vida, quatro semanas, de gestação, se você puder ouvir, você já tem, o som da vida, o som batendo, aleluia, aleluia, o coração, está batendo, aquele inferno, já tem vida, a sua língua, está começando a se formar, o seu nariz, está começando a se formar, o seu cordão, medical, na quarta semana, ele está começando, agora, a ser formado, a conexão, com a sua mãe, na sexta semana, os seus órgãos, genitais, já começam, a ter forma, do primeiro, ao quinto mês, todos os órgãos, estão formados, do primeiro, ao quinto mês, você já tem, ser humano completo, um ser humano capaz, um ser humano, que não pode, ainda estar do outro lado, ele não está pronto, para nascer, mas ele já tem, todos os seus órgãos formados, os olhos, as pálpebras, o ouvido, a língua, as forças vocais, o seu sistema, e do quinta semana, até a quinta semana, ele só vai crescer, que cada órgão desse, vai se desenvolvendo, 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 até que chega a hora, do seu nascimento, o que a Bíblia, está dizendo, é que antes, que você fosse informado, Deus falou para você, e conhece você, antes que você, te desse forma, antes que você, te desse forma, antes que o luta, antes que qualquer, clareiro, possa pedir, ouver, ou perceber, a existência do luta, que começa, com menos de um centímetro, Deus olhou você, Deus conhecia você, Deus sabia, ele era você, agora sempre foi irmão, com as três pessoas, como é bom saber, que temos um Deus, que nos conhece, mas agora, você vai tocar nessa pessoa, você vai tocar nela, vai tocar assim, como é bom saber, que temos um Deus, que nos conhece, como é bom saber, que temos um Deus, que nos conhece, como é bom saber, que temos um Deus, que nos conhece, como é bom saber, que temos um Deus, que nos conhece, Aleluia! 7 milhões de pessoas, do mundo hoje, mais de 7 milhões, de pessoas do mundo, cada pessoa, tem algumas particularidades, cada pessoa, de um ser e de um ser, e da outra, nem mesmo os gêmeos, são idênticos, nem mesmo os gêmeos, ainda que venham, ainda do mesmo lugar, da mesma caseta, únicos e termínios, eles são diferentes, eles são receptíveis, cada um tem a índice dos olhos, olha para esse irmão, olha para os olhos dele, olha para os olhos dele, a índice dos olhos, Deus fez cada índice dos olhos diferente, diga assim, meu irmão, com os olhos iguais ao ser, com os olhos, com os olhos, ninguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a palma das mãos, Deus colocou, um sete, mais de 7 milhões de pessoas, dessas 7 milhões de pessoas, nenhuma dessas pessoas, tem a mesma, a mesma, a mesma digital, ninguém tem a mesma digital, olha para as suas mãos, olha para as suas mãos, diga assim, com as minhas mãos, com as minhas mãos, ninguém, ninguém, isso quer dizer, que você é o único, mas o mais maravilhoso, é que dentro dos 7 milhões de pessoas, que existem, Deus conhece você, Deus não erra você, quando você clama, Deus sabe, quando você perde, Deus sabe, quando você olha, Deus sabe, quando você clama, Deus sabe, quando você é errado, Deus sabe, quando você erra a conta de você, Deus sabe, quando falam de você na sua vizinha, Deus sabe, quando falam de você na sua vizinha, Deus sabe, quando você levanta a mão, não precisa nem falar, Deus conhece o teu pensamento, é tudo o que você vai dizer, Deus sabe, quando é bom, Deus nos conhece, Deus sabe, Deus fosse você, levanta na tua mão, e dava glória, amém, amém, sabe porquê o inimigo tem raiva de você, sabe porquê o inimigo te persegue, sabe porquê o inimigo luta, sabe porquê o inimigo peleja, sabe porquê o inimigo tenta contra você, sabe porquê você chegou aqui longe pela graça, você entrou aqui pela graça, você correu com os pés do Senhor, você tomou o seu joelho, digo, eu não aberto mais, porquê o inimigo tem se levantado contra mim, sabe porquê o inimigo tem lutado contra você, porque é igual a você, não existe ninguém, eu não digo que tem raiva de nós, não tinha-se três pessoas, dentro de cada um de nós existem três pessoas, a primeira pessoa é aquela que eu penso que eu sou, diga comigo, aquela que eu penso que eu sou, aquela que eu penso que eu sou, essa é a primeira pessoa, você pensa que sabe quem é, você pensa que se conhece, você pensa que sabe o que gosta, você pensa que sabe o que faz, mas quantas vezes você se pega falando uma coisa, falando uma coisa e fazendo outra, ou pensando uma coisa e fazendo outra, e eu vou dar um exemplo muito claro, é quando a gente passa por uma situação, que nós pedimos ao Senhor, que nos liga de um assalto, e você diz assim, no dia que me assaltarem, no dia que acontecer, fulano foi pouco, fulano foi pouco, o cara chegou lá, na mão grande, não mostrou nem arma, entendeu? E a pessoa se desesperou, pegou tudo, e pegou tudo, o meu celular, e falou, moço leva, leva o celular, leva a força, leva tudo, fulano que ela é arma, não tinha arma, nem arma irmão, se é comigo, ah não, se é comigo não, se é comigo eu reagia, se é comigo eu falava, se é comigo, ah, aí um belo dia, acontece com a pessoa, um belo dia, acontece com a pessoa, e ela fica parada assim, assando, e o bandido leva tudo, e aí depois você se pergunta, mas como isso aconteceu? Como eu não sei o que aconteceu comigo? O outro fala assim, não, olha, eu sou muito calmo, e no dia que isso acontecer comigo, vai levar tudo, eu não vou ligar, pode ligar, toma aqui seu doce, toma aqui, a chave, o carro, você vai, tranquilo, porque eu sei que não pode reagir, e um dia eu estava saindo daqui da igreja, e paramos ali em frente, aquela escola ali, que agora eu esqueci o nome que é A, A, não, eu não estou, é térdico, é o povo sabe, é só o pessoal da igreja, é térdico, nós paramos ali, o pessoal fazendo a rastão, e instintivamente, assim, quase sem tudo, eu não percebi, eu comecei a dar ré, comecei a dar ré, eu sempre disse, não, eu sou do adolescente de paz, tudo que sabe que tem que parar, se sabe, é de dentro do dia, mas naquele momento, eu comecei a dar ré, assim, foi uma coisa assim, instintiva, ele apontou para mim, com mais, mais ênfase, mais gritando, e xingando, como se fosse realmente, como se fosse, fala, 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 mesmo porque eu não tinha nem para onde voltar, porque tinha alguém que estava para isso, isso quer dizer, que, eu não me conheço, isso quer dizer, que você, não se conhece, nós não conhecemos, e nós somos a verdade, nós somos traídos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, por aquilo que nós queremos, nós somos contra a gente, a segunda pessoa que vive de nós, é o que os outros dizem de nós, é assim, o que os outros dizem de nós, já é a segunda pessoa que nós temos dentro de nós, que essa pessoa diz de nós, você me olha e diz alguma coisa de mim, eu olho para você, e digo alguma coisa de você, eu imagino que você seja, alguma coisa, você é uma bênção, você é abençoado, você é lindo, você é legal, essa é a pessoa que as pessoas imaginam, que é a pessoa, alguém pode me olhar e dizer assim, ah, eu imagino que você seja, bom, legal, mas nada que vocês imaginam de mim, é realmente o que eu sou, e nesse momento tem muita gente imaginando algo de você, tem muita gente pensando algo de você, e quando Davi, ele foi injustiçado, porque achado que Davi, que ele é um lugar do rei, quando Davi não pediu coroa nenhuma, dentro de nós, existe uma outra pessoa, que é aquela pessoa que aponta para nós, que diz que nós somos e nós não sermos, que nos acuda de coisas que nós não fizemos, que nos julgam pela aparência, nos julgam pelo que eles veem, e não de fato pelo que nós somos, nos julgam pelo que aparenta ser, mas eles não têm capacidade de saber o que nós realmente somos, e muitas vezes nos rotulam, muitas vezes nos coloca um nome, você é assim, e o pior, muitas vezes nós rotulamos as pessoas, e não damos às pessoas a possibilidade da mudança, nós não damos à pessoa a possibilidade de mudar, e a pior coisa que tem muitas vezes é errar, porque quando Davi pecou, quando Davi errou, o profeta foi na casa de Davi, ele disse, Davi, eu vou deixar para você duas coisas, eu vou deixar para você duas escolhas, a primeira escolha que você tem, é cair nas mãos do homem, você vai cair nas mãos do homem, o homem vai fazer a justiça, a segunda coisa da vida que eu vou te propor, você vai cair nas mãos de Deus, Davi dobrou os seus negros, e disse, eu prefiro cair, nas mãos de Deus, porque eu sei que das mãos de Deus, ele tem misericórdia para me perdoar, mas o homem, o homem não perdoa jamais, teve um cantor recentemente, que teve uma declaração, dúvida, duvidosa, e outro dia ele foi convidado para cantar uma outra igreja, as primeiras pessoas para criticarem, são logo os três, eles falaram, como pode, esse cantor fez isso, esse cantor fez aquilo, esse cantor falou na internet, como se aquela pessoa não tivesse, a possibilidade, de se arrepender, porque ele foi regulado, pelo pecado que ele cometeu, ou pelas falhas da sua vida, e a partir daí, ele ficou macabro, Deus esquece, mas o homem não esquece, por isso Deus, da vida falou, eu preciso cair nas mãos de Deus, eu preciso do Senhor, porque eu sei que faz um Deus misericórdia, e que está sempre pronto a me perdoar, a terceira pessoa, é a pessoa que importa, o que importa não é o que você é, pensa que você é, o que importa não é o que as pessoas, pensam que você é, mas meu irmão, o que importa, é que Deus sabe, quem você é, você não sabe quem é, mas Deus sabe quem você é, as pessoas não sabem quem você é, mas Deus sabe quem você é, então nessa noite, levanta a tua mão, glorifica Deus, porque Ele sabe quem é você, a pior coisa, é quando nós achamos, que vamos usar uma máscara com Deus, a pior coisa, é quando nós achamos, que vamos viver mascarados na igreja, e é por isso que muita gente, não é restaurada por Deus, porque Ele usa a máscara, a máscara da santidade, a máscara da perfeição, porque tem medo de cair no olho, ou na boca das pessoas, e aí nós queremos esconder, alguma coisa na nossa vida, o que Davi está dizendo aqui, eu sou completamente destino, na tua presença, tu me conhece, sabe que eu sou falho, que eu sou trajo, eu sou necessitado, da tua presença, aleluia, 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 número três, fomos vistos por Deus, antes de sermos formados, Deus já tinha visto você, Deus já tinha escolhido você, Jeremias, Jeremias vai dizer, Senhor, 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 eu não quero, eu não quero falar, eu não quero pegar, eu não quero sair, eu sou uma criança, que eu não sei falar, o Senhor vai dizer, para Jeremias, Jeremias, antes que você fosse formado, eu te chamei, eu te constituí como profeta, como fato escolhido, eu sei quem você é, Deus já está dizendo aqui, nessa noite, eu sei quem você é, glória a Deus, às vezes, eu até a dúvida do teu coração, dizendo, Senhor, será que tu me chamaste mesmo? Deus já está dizendo, eu sei quem você é, a Lívia diz que quando nós fomos chamados, informados, a nossa vida foi escrita, no livro de Deus, Ele conhece a nossa história, Ele conhece aonde você ia morar, Ele sabe aonde você morou, Ele sabe quem são os teus pais, Ele sabe em quantas casas você viveu, Ele sabe a dor que você sente, Ele sabe o angústio da sua alma, Ele sabe o QRG, Ele sabe o teu CTF, Ele sabe tudo sobre você, não há nada que você pense, que Deus não sabe, porque Ele te conhece, Ele conhece as tuas falhas, Ele conhece as tuas desculpas, Ele conhece a tua pequenez, Ele conhece a tua fragilidade, por isso Ele diz, não temas ao bichinho de Jacó, não temas, porque por mais que seja pequeno, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é grande, mas que ama os pequenos, o nosso Deus é forte, mas que ama aqueles que são fracos e fráteis, na presença do Senhor. Segura a mão do seu nome, você não podia morrer, você não podia morrer, meu irmão, sabe aquele ataque cardíaco, sabe aquele ataque cardíaco, você não podia morrer, você não podia morrer, de glicose, de glicose, você não podia morrer, você não podia morrer, aquela infecção, não podia se matar, você não podia morrer, Ele me abençalizou nessa noite, Ele me abençalizou, despertou, salvou, guardou, criou, purificou, você, quando eu sou pedido, diga a glória a Deus, a Deus, sua família não acabou, aquela vocal de você, você foi plantado na sua família, para ser ali um vado escolhido, lavado e remido, pelo sangue de Jesus, eu te falo uma coisa, seu gatão não morreu ainda, porque você que está lá naquela empresa, você já está orando, e fazendo a sua excelência, você foi escolhido, morreu, morreu, professora, diga a glória a Deus, só é Deus, mas isso não tem a ver com você, isso não tem a ver com você, isso não é porque você é bom, isso não é porque você tem os olhos azuis, isso não é porque você é branco, isso não é porque você é morro, isso não é porque você é preto, isso não é porque você é rola, isso não é porque você busca, isso não é porque você não é nada, Mas o seu Deus conhece você E me salvar você Fala assim Ela gostou, meu irmão? Ela segura o coração, gostou, meu irmão? Fala com ele Fala com ele Fala com ele Aleluia Eu não posso Eu não posso fazer nada sobre isso Se eu incomodo você O meu glória é Deus Eu não posso fazer nada sobre isso Eu não posso fazer nada sobre isso E quando eu perco minha bíblia E vou para a casa do Senhor Dizendo, alegria e tudo o que disseram Vamos à casa do Senhor E o diabo se levanta Eu não tenho nada com o diabo Eu não tenho nada com o capeta Porque aquele que me salvou Aquele que me reviu Diz, filho meu Anda na presença e ser perfeito Aleluia Eu não posso fazer nada sobre isso Eles vão se levantar de alguma forma Não para você Eles vão se levantar de alguma forma contra ti Mas saiba que você foi escolhido Chamado de amigo Deus conhece você Glória a Deus Glória a Deus Nossa história foi escrita para Deus Aleluia É o versículo que nós vemos aqui nessa noite 139 Tem um verso que diz Arrindo o versículo de número 139 Glória a Deus Aleluia Os teus olhos viram o meu corpo Ainda em forma No teu livro Diga no teu livro Todas as coisas foram escritas Deus tem um livro seu Deus tem um livro seu Existe aí A gente tem vários livros O livro da vida Não é o livro da vida Esse vai ser lá o sinal É o livro da vida Mas Deus tem um livro seu Deus tem Quando a gente tem filho A gente tinha uma coisa Muito Que a gente não se faz mais É book né Book de criança E aí você tinha filho E você tinha book de criança Aí você tinha a foto E ia acompanhando Hoje é É tão estranho também Que a gente gosta Que cada mês A gente vai fazendo aniversário Cada mês A gente vai chamar Agora a mensagem Vai cada mês A gente tira a foto O gasto do dinheiro Porque quer Quero que Registrar Registrar a história Da criança Para que depois Olha só Para que depois A criança cresce Ela não lembra De como ela era Ela não se lembra Ela não lembra Aí pra mim Primeira vez que você vai Aprender a andar de bicicleta Aí você pega a criança E bota Bota o andar de bicicleta E aí Ah por que O pastor está falando de bicicleta É porque tem a ver com a mensagem Presta atenção Aí você coloca Coloca o seu filho Para andar de bicicleta E vai Primeira vez vai com rodinha Aí vai com o mesmo Aí ela vai com radinha Rodinha Mas quando ela era pequena Eu tinha razão Para ter uma bicicleta A primeira bicicleta Foi com rodinha E foi uma luta Para tirar a rodinha Mas um dia Meu pai falou assim Agora só parece você Começar a andar sem rodinha Aí o senhor rodinha E eu não sabia Que ia andar sem rodinha Ele Fum Jogou Fum 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 Quem passou Para essa experiência aqui Que bom Que bom Pensei que era só eu Para receber Mas olha o teu Depois o que a gente faz Olha o teu Depois o que a gente faz Ah Não chegou Não chegou Não chegou Não se põe No casal Sabe Aí é só Para machucar A relação Se ele não está na cadeira Da bicicleta E vai de novo E vai de novo Até aprender O book serve Para registrar O book serve Para dirigir Não é porque eu não tinha book Não é porque eu não tinha Só para mostrar Dessa coisa Assim como eu tenho hoje Mas hoje A gente está sempre registrando Porque quando passa A gente fala Olha aqui O como que você pagou Passou Olha aqui O livro que você fez Olha aquela besteira Que você era Fulano No meu caso Só porque você era bonito No meu caso Fulano Mas você era bonito Mas você era jeitoso Olha só O book serve para isso Para lembrar de como nós somos Para lembrar do que nós passamos Para lembrar do passado De como nós eramos Deus tem o livro De cada um Tua história Está escrita nesse livro Está registrada nesse livro Está cambiada nesse livro Marcada nesse livro E não está sendo escrita Presta atenção Que vai deixar você louco hoje Esse livro não está sendo escrito Esse livro não está sendo escrito Todo dia não Ele já foi escrito Quando? Quando pastor? Antes de você nascer Olha que coisa louca Antes quando Deus te viu No erguião Na formação Deus começou a registrar Deus começou a marcar Deus começou a dizer Agora ele vai andar Com tanto tempo Ele vai engajar Com tanto tempo Vai falar a palavra Papai Com tanto tempo Vai ficar reprovado Na sétima série Vai fazer isso Vai casar Vai passar Todas as suas histórias Estão marcadas Nas mãos de Deus Pastor vai ter Para que a sua história Está marcada Na mão de Deus Porque quando chegar Naquele grande dia Quando nós estivermos Na presença do Senhor Se o teu nome estiver No segundo livro Diga segundo livro O livro da vida Deus vai abrir para você O teu livro Deus vai desvelar para você A tua escola Deus vai olhar para você Vai dizer Filho Quando você está internado É aqui Naquele momento Que você passou Fica Esse aqui é o momento Que te abandonaram na vida Esse aqui é o momento Que o marido foi fora Que te abandonou O gosto De três filhos Filho Esse aqui é o momento Que os teus amigos te deixaram Esse aqui é o momento Que a tua decepção Esse aqui é o que eu abandono Esse aqui é o momento Que eu sou cilindro Mas em todas Essas coisas Você foi vencedor Porque ela estava contigo Eu escrevi a tua história E não deixei você Tu achou Tinha sido aqui A tua história Foi escrita por Deus Aleluia O inferno pode se levantar Mas lembre disso A tua história Foi escrita por Deus A tua existência Foi marcada E gravada Por Deus Eles deveriam Que esse livro Não sai Todos os dias Da tua vida Só vai morrer Como Deus fizer Só vai partir Como Deus fizer Só vai deixar De desistir Poder de descer Basta Porque está escrito No teu livro Mas mais do que isso Para mostrar para você Que todas as coisas Que aconteceram Todas as coisas Que isso Que eram Todas as suas vidas Foi Deus Guardando E te dando vitória Você pode ver Toda a pessoa nisso Mas não quer dizer Que todas as coisas Só operam Diga-se Que todas as coisas Só operam Aleluia Esse Deus Conhece a tua história E conhece você E a esse Deus Agora você não vai Esconder nada Você vai declarar O Senhor Você vai falar O Senhor Você vai colocar Sobressaltar As coisas Que te incomodam Que te chateiam As coisas Que você não gosta Ou que você gosta Você vai declarar A presença de Deus Você vai falar Com o Senhor De forma muito especial Essa oração Como se fosse Aquela oração De condição Que eu ensinei Onde você se expõe Para Deus Mas Deus conhece Mas se expõe Para Deus Mas Deus sabe Mas fale com Deus E ele vai E o mais bonito É que mesmo Sabendo as suas famas E as minhas famas Mesmo sabendo Os meus problemas E seus problemas Ele ainda Acredita em nós Ele ainda nos ama Com amor E o menos Soberano de Deus Amado Em nome de nosso Senhor E salvador Santo de Israel Te peço Em nome de Jesus Senhor Toca nos nossos corações Nessa noite Senhor Fala conosco Senhor Que a cada vírgula Senhor Cada letra Senhor Que o Senhor Tem escrito Senhor Sobre a vida De cada um de nós Só tem coisas Tremendas Senhor A viver A cada um de nós Senhor A cada desespero Senhor A cada pensamento Negativo Que o Espírito Santo Nessa noite Venha falar A cada um de nós Que existe Uma palavra De vitória Existe Uma palavra De cura Existe Uma palavra De restauração Senhor Muitas vezes Senhor Nosso coração Senhor Se torna com valido Flaco Se entregando As coisas Do mundo Nosso sono Que o Senhor Nos guarda Que o Senhor Nos cuida Que o Senhor Prepara Um dia Cheio de maravilhas Senhor Oh Pai amado Nós queremos Nessa noite Senhor Declarar a Ti Que o Senhor Nosso Deus É aquele Que o Senhor Todo poderoso Que Tu criou Pai perdoa Nossas falhas Em nome de Jesus E coloca No nosso coração Teus Deus Senhor E declarar Senhor Glória a Deus Glória a Deus Pai Todo poderoso Glória a Jesus Glória ao Espírito Santo Louvado Seja a glória Sobre toda parte Da terra Pai Sim Pai amado Pai querido Vamos grande É teu amor Por cada um de nós Quando o Senhor Enviou Seu Filho Jesus Cristo Sobre a face Dessa terra Eu sou quem Parou O quão grande É o teu amor Por cada um de nós Não permitiu Pai Que descesse Do Senhor Sobre o demais Dessa terra Sem antes conhecer O teu amor O Senhor mudou A nossa história O Senhor mudou O Senhor Escreve O Senhor Cada vez mais No livro O Senhor da vida O nome de várias Pessoas Que estão Sobre a face Dessa terra Para que possamos Declarar o Seu amor Que possamos Falar Que só o Senhor Teu a paz Da nova Para a vida De cada um Que está Sobre a face Dessa terra Só basta crer No Seu movimento Só basta crer Que eu é em Ti E o Seu amor Eu te agradeço Pai E a vida De cada um De meus irmãos Que eu aqui Eu te agradeço Pela minha vida Eu te agradeço Pela vida De toda a sua espécie Pela vida do pastor Pela vida do pastor Ouça o Deus Essa palavra Pai Eu te peço Em nome de Jesus Nos guarda Nos abençoa E seja conosco Em nome de Jesus Amém Agora olha para ser bom Diga assim Meu irmão A tua história Na tua história É escrita por Deus Os problemas As lutas As dificuldades As quebras Foram firmas Mas não no ponto final Porque ela não acabou Ela foi escrita por Deus Ela foi escrita por Deus Dê aí um abraço Abençoado Nesse irmão Em nome de Jesus Aleluia E diga A sua história Foi escrita Por Deus Aleluia Aleluia Tua história Não foi escrita Pelo homem Tua história Não foi escrita Pelo homem Eu te invito As nossas almas A sua história Foi escrita Por Deus Diga aí Valeu Aleluia Fui Fui Feliz